Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a Moça Vidas Hoje eu vou falar de três formas que você pode utilizar para ganhar dinheiro online Três formas comprovadas aqui em Moçambique Que você pode ganhar dinheiro estando em sua casa sentado com um telefone ou um computador Então fique no vídeo até o final porque eu vou deixar um bônus no final Para que tu percebas esse mundo do marketing digital E como podes usar a teu favor, principalmente para a nossa geração Então, uma das coisas que eu quero deixar bem claro É que todas essas fontes que eu vou mostrar, essas fontes de renda que a pessoa utiliza e aplica A pessoa tem que se dedicar, não são imediatas, exige um esforço, uma disciplina contínua Se você tiver essa disciplina contínua, sem dúvida você vai alcançar os resultados extraordinários Você pode até ganhar mais do que um médico, pode ganhar mais do que um professor, pode ganhar mais do que um engenheiro Só na internet Então, fica atento a esse vídeo, fica atento a essas três formas E uma das coisas mais importantes, execute Execute porque nada supera a execução Vamos à primeira forma Abra um blog Parece uma coisa simples Existe uma forma de você ganhar dinheiro com o que você sabe, com o que você entende, com o que você domina Você não precisa ser especialista em nada Não precisa ser um PHD, um doutorado, um licenciado Você precisa ter conhecimento, dominar capacidade de trabalho e de pesquisa Abra um blog, divulgue as suas ideias, o que você pensa, o que você acredita Estude mais um pouco sobre essa área de blog, sobre SEO, como se destacar E como garantir visitas no teu site A partir disso, você poderá ter um grupo de anúncio que vai passar no seu blog E a cada taxa de clique, você vai ganhar alguma remuneração, algum dinheiro Por empresas de anunciar Empresas de anunciar no Google Google paga uma parte dos seus lucros Ou seja, uma parte do que as empresas pagam para o Google Em todos os anúncios que passam no seu site E aí você ganha 55% E quanto mais visitas tu tens, quanto mais taxas de cliques você ter Você tem a chance de ganhar muito mais E olha, isso é um negócio milionário para quem está em Moçambique Por quê? Porque você ganha em dólar E essa é uma forma de ganhar em dólar Vamos à segunda coisa A segunda coisa, abra um canal no YouTube Cara, fazer vídeos parece uma coisa que as pessoas olham e dizem Cara, isso é uma brincadeira, isso não é muito sério Mas é algo que dá dinheiro E dá muito dinheiro Tem gente hoje em Moçambique que ganha dinheiro através de AdSense Criando vídeos, produzindo vídeos Aqueles anúncios que passam nos vídeos Quando você assiste até o final Quando você clica a cada mil visualizações Você tem ali uma remuneração Claro que isso vai exigir trabalho Você vai ter que alcançar algumas metas Para ser considerado ou ser aprovado Mas você vai precisar de trabalhar De ter disciplina De conhecer mais aquela área Para poder se destacar E seus vídeos fazerem sentido Mas essa é uma forma de ganhar dinheiro online Na tua casa Com o computador, com o telefone Você já pode começar a ganhar dinheiro Não importa a idade Não importa a disposição A execução Como eu já disse A terceira forma de ganhar dinheiro Forex Cara, Forex é um mercado De moedas Você faz troca, cambial Você compra e vende moedas É um mercado altamente volátil De alto risco Mas se você quiser aprender mais E querer ganhar dinheiro Na tua casa Com o telefone Você faz operações de trader Porque muita gente que entra no trader Perde Já se fez pesquisa Já é que 99% perde Mas tem uma coisa muito importante Que é aí Você precisa ter o conhecimento Se você tem o conhecimento certo Com o apoio certo Você pode ganhar Claro que você pode ter algumas quedas Mas você pode ter consistência A ponto de ganhar muito Qual é a vantagem de entrar Nessas formas que eu disse aqui Essas formas de ganhar dinheiro A vantagem é uma Em todas essas formas Você ganha em dólar E cara, dólar hoje Pelo menos ontem Quando eu vi Estava 72, 73 em Moçambique 1 dólar para 73 Ou seja Se você consegue Dentro dessas plataformas Ganhar em dólar E ter em média Pelo menos 250 dólares por mês Você está muito bem Porque pode ir até 20 mil metais E é uma renda extra Que você vai pôr para a sua Para a sua casa Para as suas coisas Claro que não será imediato Mas será algo que Vai te ajudar a longo prazo Tudo isso que eu estou a falar Ainda falta o bônus Não se esqueça disso Subscreva aqui no canal Ajuda o canal a crescer Para trazer mais conteúdos de valor E curta Deixe seu comentário Sobre o que você acha Dessas três formas Que eu mencionei Então vamos aí Para o bônus Que eu disse que ficaria Para o final É o seguinte Ser afiliado de infoprodutos Esse é o bônus Como assim? Ser afiliado de infoprodutos Existem produtos digitais Produtos de informação Que são cursos Você pode ser afiliado E ganhar alguma comissão Daqueles produtos Oferecendo aqueles produtos Para diversas pessoas Óbvio Como todas as outras Que eu falei Aqui vai precisar De conhecimento De vendas De copywriting De como entregar aquele produto De uma audiência De um público Para comprar Mas ainda assim É melhor Se você tem um conhecimento De como vender Estuda como vender Você vai Você pode ser Um afiliado De algum produto Como é que você é afiliado? Você entra em uma Plataforma Que se compra E vende cursos online Lá tem um programa De afiliado Um exemplo Hotmart Você pode ser Um afiliado da Hotmart Da Eduz Ou da Monetize Na Hotmart Tem mais produtos Digitacionais Que é só Infoprodutos Você vai lá Se registra Se cadastra Depois pede a aprovação De um produto E vende Inclusive Só para dar um exemplo Eu vou deixar aqui embaixo O link de afiliado De um curso de Forex Que eu fiz Se você quiser saber Como é que eu Cadastrei isso Deixe aqui nos comentários Se você quiser Como é que Saber também Como é que Como é que Funciona o curso De Forex Você também Pode clicar No link Abaixo Então é mais ou menos Assim Essas são as três As três formas Que eu disse E o bônus Que eu te dei Então curta o canal Partilhe Se você gostou Desse vídeo Estamos juntos É só o começo Tchau 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 Tchau